Outra vez com a igreja! Verdade! Só quero dizer que eu te amo e não posso mais ou não não posso deixar de ser ou não não posso deixar de ser dove ou não arremover e não te restaurar Vem o mesmo fácil, deixa eu morrer O que é que eu vou passar Eu me falo de vez, eu vou ficar Eu não vou ficar aqui, sei que eu vou te permitir Eu vou ficar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL